700 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Atibaia, São Paulo, pelo ministro das cidades Gilberto Kassab. A expectativa é que os residenciais Jerônimo Camargo 1 e 2 atendam a 2.800 pessoas. Desde 2009 foram contratadas no país 3.800.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, um investimento de mais de 248 bilhões de reais.